Qual é o segredo? O segredo é a disfarçatez. O segredo é a falta do notável saber jurídico. É o descompromisso com o saber jurídico. É o descompromisso com o conhecimento. É o descompromisso com a clareza de conceitos nas decisões tomadas na revelia da Constituição, quando não contra a Constituição ou reescrevendo a Constituição. Então, e qual é o segredo para uma crítica? Conhecer. Ou vocês acham que eu ia falar tudo isso que eu falei sem ter estudado com os melhores? Ou você acha que eu ia chegar aqui e colocar a minha cara para quem quiser assistir sem ter tido aula com os melhores? Sem ter lido os livros dos melhores? Sem ter perseguido a mesma titulação que os melhores? Sem me socorrer das palavras não dos melhores, mas do melhor? Porque se o melhor, e o Brasil inteiro sabe disso, está errado, quem é que vai estar certo? O pior? E aproveitando daquilo que eu falava lá no começo, como a nossa população é maltratada pelo Estado que deveria lhe conferir educação, e além de não lhe conferir educação, e principalmente conhecimento jurídico, porque a norma de introdução ao direito brasileiro diz, ninguém pode falar ó, eu não cumpri a lei alegando que eu não desconhecia. Presume-se aqui que todo mundo conhece a lei, então tem que cumprir. Então, o Brasil, ele fala, não, a obrigação é minha de educar todo o povo, inclusive juridicamente. Aí não educa. Não educa por quê? Porque o dinheiro da educação sumiu.